O que é que você vem? E atrás? Vai um mais, deixa o jeito passar. Sim, ó. Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos estudar o próprio banho. Pelo ouvido, todo mundo quer virar. Vamos estudar a nossa emoção. Vem cá, lá, 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 lá. O que anda, o que ele não sai? O que pode ser mais? É o seu amigo aqui na velha. Eu vou ter es Toninho. Vem cá, meu dedo! Ai, 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 ai. Eu te dou ai, 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 ai. Tu me faz um, 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 um. Vem mais, vem cá, meu dedo! Ai, 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 ai. Vem cá, meu dedo! Vem cá, meu dedo! Ai, 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 ai. Tchau, tchau.